Música Domingo ainda de chuva, não, a chuva estiou, mas de águas por toda Itaperuna. Nós estamos aqui exatamente na Avenida Beira Rio, como vocês podem ver, ali ó, o famoso trailer do Angu, totalmente tomado pelas águas. As águas já aproximando aqui da guarda municipal, da sede da guarda municipal, e a gente vendo que a água ainda está subindo. Isso tudo previsto pela defesa civil do nosso município. Era esperado que até o final da tarde de hoje, se parasse de chover nas cabeceiras, que o nosso rio também pararia de aumentar o seu volume de água e talvez começasse a baixar. Mas isso no final da tarde de hoje ainda. Por enquanto ainda é aguardado bastante volume de água vindo aí do Carangola, vindo lá da parte de Minas Gerais. Então as pessoas ainda devem ficar bastante atentas à situação em sua rua e em seu bairro. Nós percorremos o centro da cidade agora há pouco, não há possibilidade de trânsito, carro baixo, não pode passar mesmo. Nós tentamos nos aproximar da Igreja Matriz, agora há pouco, onde está sendo realizada a Missa das Nove, e realmente foi impossível atravessar a Avenida Cardoso Moreira. A Polícia Militar está lá segurando o trânsito, tentando que passem só os caminhões, caminhões que vêm de outras cidades, de outros estados, que precisam seguir viagem. Então eles estão tentando fazer esse controle só para que esses veículos mais pesados, maiores, consigam transitar. Carros pequenos, o ideal é que realmente não circule, mesmo os que vêm de outros municípios. O ideal é segurar por aí e não tentar ultrapassar. Volume de água intenso. E aí a gente aproveita essa deixa, né, para falar com a nossa comunidade. Gente, nós temos bastante responsabilidade sobre as cheias. É o lixo que fica espalhado pela rua, é a garrafa que se joga dentro dos valões, é tudo que complica a vida do cidadão. Tudo que polui o ambiente acaba por provocar problemas. Ontem à tarde a gente estava observando em alguns valões do município, descendo muito lixo, muitas garrafas, até móveis, até utensílios, geladeira. Enfim, a gente precisa tomar cuidado. E olha a praga que tomou conta, né, do nosso país, que é o tal do caramujo africano. Isso é uma verdadeira praga que veio para o nosso país e realmente acabou com o nosso solo. Tem acabado com plantações inteiras e por uma irresponsabilidade de alguns gananciosos do nosso país. Olha a situação que vocês estão vendo. Isso é aqui, ó, um pequeno trecho. Imagina por esse país todo, por nossa cidade, por onde quer que eles tenham chegado. Nós vamos continuar circulando. Daqui a pouco vamos manter mais um contato com a defesa civil do nosso município, tentar falar com o secretário Paulada ou com o chefe de governo, o França Bombeiro, para ver como estão as cabeceiras, como é que está a situação aí nas Minas Gerais, no nosso Carangola, que deságua aqui no Murié, para a gente ver se realmente a situação tende a melhorar ou ainda podemos receber mais volume de água. A gente continua rodando aqui por Itaperuna, acompanhando os transtornos, sem sombra de dúvida, as chuvas trazem para algumas pessoas, para a população em geral, porque mesmo quem não é atingido pela água, acaba sofrendo com aqueles que são atingidos. Na solidariedade, estamos todos irmanados nesse momento. Encontrei aqui um casal, seu Paulo e a dona? Elisa. Dona Elisa, que são de onde? Do Espírito Santo, Vitória. De Vitória no Espírito Santo. Tiveram que se alojar em Itaperuna hoje? Não, nós é em Murié. Murié, dormimos lá e hoje viemos, falaram que estava liberado, mas chegamos aqui, está nessa situação, né? Chegaram aqui pela manhã em Itaperuna? Chegamos aqui tem uma meia hora. E como é que está a estrada? Com certeza o senhor veio dirigindo. Como é que estão as estradas nesse percurso de Murié até aqui? Muita água nas marchas da rodovia, mas esse trecho que nós falamos de Viçosa até aqui, a gente viu muita água, mas felizmente as rodovias estão bem, entendeu? Estão bem. É, a gente viu que o centro da cidade aqui está impossível. Seu carro é baixo? Não, meu carro é alto, mas não dá para arriscar, né? Não dá, exatamente. Aí vão ter que ficar aqui mais um pouquinho para segurar, para poder seguir com segurança. Vão para, pretendem chegar à Vitória, com certeza. É, a gente vai verificar aí com a Defesa Civil se a gente consegue algum tipo de informação, que se realmente a tendência dessa água for subir em função dessas barreiras que se romperam, e talvez a gente volte para a 262 e vamos, por realeza, para descer para a Vitória. Nós vamos, daqui a pouco, se vocês quiserem nos acompanhar, a TV VSS, é o canal da VSS Imagem, nós vamos fazer esse contato com a Defesa Civil e logo, logo estaremos informando a real situação. Se tende a melhorar, se tende a diminuir o volume da água ou se a tendência é aumentar. Sejam bem-vindos a Itaperona. Pena que numa situação tão difícil, né? Mas tudo bem. Chegamos aqui agora ao centro da cidade, nessa rua que dá acesso ao Hospital São José do Havaí, que vocês estão vendo, totalmente tomada pelas águas, até aqui, na parte de cima, passa da Clínica de Óleos, do Dr. Afonso Travazzo, quase chegando na Avenida Cardoso Moreira. E, mais uma vez, a gente vendo o trabalho do Corpo de Bombeiros de Itaperona, dando um suporte. São famílias que estão indo dar atendimento aos seus familiares hospitalizados, você está vendo ali, são senhores com fraldas descartáveis, senhoras. E é, mais uma vez, o trabalho extraordinário dessa corporação, que merece, com certeza, todo o respeito da população, porque presta serviços realmente relevantes para a nossa comunidade. É um trabalho sério, eles estão aqui desde que iniciaram as chuvas, desde que essa parte da cidade começou a encher. Você vê, lá embaixo, ainda pessoas atravessando com água na cintura, gente. Então, é importantíssimo esse trabalho, que é prestado aqui pelo 21º BPM de Itaperona, a uma guarnição de plantão aqui, 24 horas por dia, exatamente para prestar esta solidariedade às pessoas que já estão passando por momentos difíceis, aos familiares hospitalizados, pessoas enfermas, mas que precisam da assistência familiar. Então, esse trabalho, sem sombra de dúvida, dá à família bastante conforto, dá à família uma segurança para poder cumprir o seu papel junto às pessoas que lhes são caras. Nós vamos continuar rodando pelo nosso município e vendo que a solidariedade é um foco por demais importante nessa hora. Bom, eu havia adiantado agora há pouco para vocês aqui no centro da cidade, na Avenida Cardoso Moreira, aqui nas imediações da Delegacia de Polícia, aqui nas imediações da Rua Buarque de Nazaré, o trânsito só está fluindo em meia pista. Ou seja, o sentido que vai da prefeitura para o bairro Cidade Nova só está funcionando do lado direito da pista, do lado esquerdo as águas tomaram conta totalmente e só está funcionando em meia pista. Carro baixo não está passando, nem caminhonete está ousando passar. Então, se você precisa vir para o centro da cidade, se você tem que atravessar, não é o momento ideal. As águas subiram bastante e ainda não dá. A Polícia Militar está fazendo um trabalho de orientação perfeito e só está passando, só está circulando mesmo. É veículo grande, como esse caminhão que vocês estão vendo aqui agora, também estão circulando os ônibus, alguns tratores, veículos de maior porte, é que estão passando. Se você quiser arriscar, com certeza vai passar por problemas. Você que tem veículo mais baixo. As caminhonetes, como eu disse agora há pouco, ainda estão ousando e algumas, pelo que a gente está sentindo, estão podendo passar. Nós vamos continuar circulando, orientando a você para circular da melhor maneira possível e da forma mais segura possível. Voltamos aqui à barraca montada pela Secretaria Municipal de Obras, bem no calçadão da Avenida Presidente Dutra, onde foi montado todo um esquema, toda uma equipe para dar assistência às famílias que venham a precisar. Estivemos conversando agora há pouco ali com um dos assessores e ele nos disse que chamado para mudança só houve dois, até por volta das 21 horas de ontem à noite. Hoje pela manhã não houve nenhum chamado para mudança, de nenhum pedido de socorro, a não ser pessoas que precisam atravessar, cujos veículos não estão podendo e há realmente necessidade de passar de um lado ao outro da cidade, o que só está acontecendo via caminhão ou trator. Então, nesse momento, eu estava olhando ali a relação, são vários pedidos de pessoas que precisam realmente atravessar a cidade, ir para o bairro Aeroporto, Boa Fortuna, lá para o outro lado da cidade e que não tem como ir. Estão pedindo essa ajuda à Secretaria Municipal de Obras e este é o serviço que eles vêm prestando até esse momento. Nós estamos tentando agora um contato com a Defesa Municipal, a Defesa Civil Municipal, para ver em que pé está a situação das nascentes, lá das fontes do nosso Rio Murié, de onde desagam aqui no nosso Rio, que é a parte de Minas Gerais, o Rio Carangola, que vem de Murié. Então, a gente vai atualizar isso para você já daqui a pouquinho, que estamos aguardando esse contato do secretário de Defesa Civil, do secretário de Governo, para deixá-los bem à par de tudo. Continue nos acompanhando. DSS Imagens, Rosângela de Souza.